A polêmica construção da ponte Salvador, ilha de Itaparica, foi diversas vezes pauta de debates calorosos entre oposição e situação. Mais uma vez na casa o assunto foi discutido, desta vez em uma reunião conjunta entre a Comissão Especial da Ferrovia da Integração Oeste-Leste e do Porto Sul e de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Na reunião, deputados contrários e a favor estiveram presentes para ouvir o vice-governador da Bahia e o secretário de Planejamento, João Leão. Ele apresentou o projeto e ressaltou que vai beneficiar diversas regiões do Estado. Elas são a ponte, o projeto está pronto, a licença ambiental está pronta, as coisas estão caminhando, caminhando e bem. E nós vamos entregar agora ao governo federal uma proposta de manifestação de interesse, que é uma AMI, uma manifestação de interesse do governo da Bahia, através da Bahia Invest, que é uma empresa que nós criamos agora no governo Rui Costa e o objetivo é botar para andar. A própria denominação da ponte, ponte do desenvolvimento, já traduz o principal benefício. Justamente levar o desenvolvimento econômico e social a uma região do Estado, que embora esteja relativamente próxima da capital, apresenta índices de desenvolvimento humano, econômico, semelhantes aos municípios mais distantes do semiárido. O investimento para a construção da ponte Salvador e Itaparita será aproximadamente de R$ 8 bilhões. 20% dos custos serão bancados pelo governo do Estado, que já tem assegurados R$ 1 bilhão da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, sob a forma de financiamento. Outros R$ 400 milhões virão da Caixa Econômica Federal. 5% e o restante 75%, aproximadamente R$ 2 bilhões, serão bancados por uma empresa chinesa especializada em obras de grande porte. A ponte, cada dia, caminha na sua concretização. Todas as ações que o vice-governador, obviamente, acordado com o governador, tem feito, com o governador Rui Costa tem feito, é no sentido de buscar as condições de viabilizar a ponte. Então, a ponte é importante para o desenvolvimento do Estado, mas ela precisa se estender. E eu, essa foi a minha pergunta com relação à área do Baixo Sul, como vai ser tratado a questão do cuidado que é necessário para com essas cidades que ficam, esses municípios que ficam ao longo da área do Baixo Sul. O deputado Sadao Augusto Castro fez diversos questionamentos ao vice-governador. Dentre eles, quando será a conclusão da ponte Ilhéus-Pontal, quando será feita a duplicação da BR-415 que liga Ilhéus a Itabuna e a possibilidade da criação da região metropolitana Sul da Bahia. Indicação já apresentada pelo deputado do Parlamento Baiano. Eu fiz um questionamento ao vice-governador e secretário acerca dos investimentos prometidos por Sul da Bahia. A ponte Ilhéus-Pontal, esperamos que essa obra seja uma obra que realmente consiga terminar até o próximo ano, porque é recurso que é bancado pelo governo federal com contrapartida do governo do Estado. Perguntei ao vice-governador quando fica pronta esta ponte, que vai fortalecer o turismo e vai melhorar a infraestrutura de todo o Sul da Bahia. Um outro questionamento que eu fiz ao vice-governador é da prometida duplicação da estrada Ilhéus-Itabuna, porque é uma BR-415, o fluxo é muito grande, é uma promessa antiga e, primeiro, que há um sentimento do Sul da Bahia com relação ao início e o término dessa obra. Tudo na vida tem possibilidade. A ponte Ilhé, a ponte lá do Pontal já está andando, está sendo feita. A região metropolitana, eu convoquei todos os deputados para irem na CEPLAN, se reunir um grupo de deputados para irem na CEPLAN, no intuito de nós discutirmos isso. Para a deputada estadual Ivana Bastos, presidente da comissão Fiol-Porto-Sul, a reunião que também discutiu os investimentos para a conclusão das obras da Ferrovia Oeste-Leste e Porto-Sul de Ilhéus foi bastante proveitosa. Nós realizamos uma reunião conjunta com a comissão da Ferrovia Oeste-Leste, da Fiol e Porto-Sul, juntamente com a comissão de infraestrutura. Aqui nós recebemos o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, que nos mostrou que a obra da ponte Salvador Itaparica realmente é uma realidade. Aqui nós saímos confiantes que essa obra vai acontecer. Aqui foi mostrado para nós o projeto, os investimentos e o retorno que essa ponte dará ao governo do Estado, ao governo federal. E também o projeto da Fiol, da visita dos chineses que fizeram uma visita a todo o traçado da ferrovia que estão interessados em assumir a concessão desta obra. Então saímos confiantes que precisamos acreditar, que precisamos unir forças para que realmente a Bahia receba essas duas grandes obras. Uma reunião proveitosa com relação a ponte Salvador Itaparica, que eu era totalmente incrédulo. Confesso que hoje eu tenho um pouquinho de crença agora pela exposição que o vice-governador fez, sobretudo porque o vice-governador despolitizou completamente essa obra. Ele deixou claro a necessidade de participação do governo federal, do governo do Estado, a viabilidade da iniciativa privada também através de uma SPE participar desse projeto da ponte. Portanto, eu vejo hoje com alguma viabilidade.